Essa noite nós aspergimos o sangue do Cordeiro sobre os umbrais de nossas portas Não apenas por nós mesmos, mas por toda a nossa família Levanta suas mãos comigo, vamos aspergir esse sangue Aspergi Teu sangue sobre os umbrais das minhas portas Descobri Que a morte não pode vencer teu amor Eu aspergi Teu sangue sobre os umbrais das minhas portas Descobri Que a morte não pode vencer teu amor A morte não pode vencer teu amor A morte não pode vencer teu amor Eu aspergi Eu aspergi Teu sangue Teu sangue Eu aspergi Eu aspergi Não pode vencer teu amor Teu sangue Teu sangue Teu sangue Teu sangue Eu aspergi Teu sangue Teu sangue Teu sangue Eu aspergi A morte não pode vencer teu amor Vamos declarar O sangue tem a última palavra A morte não pode vencer o amor O sangue tem a última palavra A morte não pode vencer Vamos declarar Já fomos decretados Já fomos decretados inocentes A morte não pode vencer o amor Já fomos decretados inocentes A morte não pode vencer o amor 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 Vamos lá, ergue as suas mãos o mais alto que você pode Vamos profetizar sobre nossa casa, sobre nossa família A morte não pode vencer o amor